E alunos que pagam os estudos com recursos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, terão até o dia 31 de agosto para fazer alterações nos contratos do financiamento. O prazo é para todos os pedidos relacionados ao FIES, como de renovação, suspensão, transferência, ampliação de prazo e encerramento do empréstimo.